Faz tanto frio Enquanto espero o ônibus passar a neve e cai Me surpreendo É você que minha mão veio pra segurar Será que percebeu meu coração Que bate em compasso junto ao seu? Quero tanto te contar Porque em todo lugar vejo amor Chegando no coração Vai se firmando esse amor Não sei, pode ser impressão A primavera já chegou Vou te contar Sua mão quero segurar Já sinto a vida mudar Vai se espalhando no ar A primavera está aqui Pra enfim nos juntar Faz tempo que você está aqui Nunca nem notei Que foi mudando Suas roupas e cabelo Não me impressionei E o que me fez mudar Essa visão que eu tinha de você Maybe, maybe it's crazy Maybe it's crazy Can I call you my baby Chegando no coração Chegando no coração Vai se firmando esse amor Não sei, pode ser impressão A primavera já chegou Vou te contar Vou te contar Sua mão quero segurar Já sinto a vida mudar Vai se espalhando no ar A primavera está aqui Oh, estamos sempre tão juntos Em todo lugar O doce cheiro das flores E o céu tão azul Um dia perfeito é O que será que mudou pra nós? Foi o amor Sempre meu amor Sempre meu amor Pra sempre amor Te fazer feliz Periga seu coração O amor que desabrochou Entre nós só faz crescer E o coração Que não aguentava mais Viver sem te confessar Da primavera só forso De parar nos juntar E não vai murchar Amém